A Câmara dos Deputados foi condenado pelo recebimento de mais de um milhão e meio de dólares de propina e o mesmo presidente foi condenado em processo derivado da operação sepsis relacionada ao FGTS por corrupção, violação de sigilo e lavagem de dinheiro por receber propina de 52 milhões de reais relacionada ao Porto Maravilha. Um ex-presidente da República foi denunciado por receber 5,9 milhões em propina relacionada à medida provisória dos portos. Mesmo o ex-presidente da República foi denunciado pelo recebimento por interposta pessoa de 500 mil reais entregues em uma mala de dinheiro filmada ao vivo e a cores para quem tivesse olhos de ver. Por lavar dinheiro por meio na reforma de apartamentos e por participar com o seu partido de desvios de 1,8 bilhão de reais também da usina nuclear de Angra dos Reis. Esses fatos ocorreram e se revelaram a partir de meados de 2016. Novos governos, mesmos fatos, mesmas práticas que o Supremo veementemente condenou no mensalão e em julgamentos subsequentes em boa hora. Porém, a partir de 2016, as sinalizações nessa matéria de enfrentamento da corrupção vindas do Supremo Tribunal Federal foram diferentes. Diversas ações foram retiradas da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, que havia quebrado o paradigma de ineficiência e impunidade em relação à criminalidade do colarim branco. Transferiu-se a competência para o julgamento de crimes comuns, sobretudo de colarim branco, conexos com os eleitorais, para a justiça eleitoral, num momento em que a justiça federal vinha funcionando com crescente eficiência. Considerou-se inconstitucional a condução coercitiva que vigorava há quase 80 anos. Entendeu-se que o parlamentar que utilize o mandato para a prática de crimes documentadamente comprovados, gravado e filmado, não podiam ser afastados do mandato por decisão do Supremo, Ficando a matéria submetida à Casa Legislativa, de onde praticados os crimes. Mais de 50 habeas corpus foram concedidos apenas no Rio de Janeiro, um Estado devastado pela corrupção praticada com inimaginável desfacetez. E agora chega esse caso, com o risco de se anular o esforço que se vem fazendo até aqui para enfrentar esta corrupção que, como disse, não é fruto de pequenas fraquezas humanas, de pequenos desvios individuais. São mecanismos profissionais de arrecadação, desvio e distribuição de dinheiros. Não há como o Brasil se tornar desenvolvido e furar o cerco da renda média com os padrões de ética pública e de ética privada praticados aqui. Nós precisamos romper com esse paradigma. E as instituições precisam corresponder às demandas da sociedade dentro da Constituição e dentro da lei, por evidente. Na medida em que a jurisprudência se flexibilizava, alguém poderia imaginar que nós estivéssemos melhorando. Fragicamente, não foi o que aconteceu. Pelo índice de percepção da corrupção, medido pela transparência internacional, nós temos piorado. Em 2015, ocupávamos a 69ª posição. Em 2016, pioramos para a 79ª. Em 2017, caímos para a 96ª. E em 2018, o Brasil ocupa a 105ª posição na percepção de ser para lá da metade dos países mais corruptos do mundo. passando, esse é o cenário brasileiro. Esse é o contexto brasileiro. Nada do que eu falei é opinião. Tudo o que eu falei até agora é factual. Estou narrando fatos, penosos como sejam.